Fala galerinha da turma 702, tudo bem? Bom dia, espero que todos estejam bem, seguindo aí as medidas de prevenção. E gente, vamos dar continuidade lá na página 65, apostila 2, matemática, vamos dar continuidade, exercíciozinho bem tranquilo, acho que o vídeo é muito rápido, vocês não vão perder tempo agora. Gente, tem que aprender, tá? Aprender a fazer, não só copiar a resposta, e é isso, vamos lá. Escreva a expressão algébrica correspondente a cada item. Gente, expressão algébrica, né? Aquela onde aparece uma expressão envolvendo letras, números e operações, tá bom? Então fala o seguinte, o triplo de um número, gente, todas essas questões, letra A, B, C e D, vamos adotar a incógnita X, ou a variável, né? Ou o número desconhecido X, como a nossa variável para todas as opções, tá bom? Então vamos lá. O triplo de um número, eu conheço esse número? Não, não conheço, eu chamo ele de qualquer letra. Então, como eu falei que a gente vai adotar o X, o triplo de um número é 3 vezes esse número que a gente não conhece. 3 vezes X, ou apenas 3X, tá? Como eu falei, na aula, toda vez que o número estiver grudadinho com uma letra, ele está multiplicando o valor da letra. Então, o 3 está multiplicando o X, então é a mesma coisa que 3X. O quinto, 3 vezes X, quer dizer, o quíntuplo de um número, então a gente não conhece esse número, só sei que eu quero o quíntuplo dele. O quíntuplo é 5 vezes esse número, então 5X, né? Ou 5 vezes X, tá bom? A metade de um número, então agora eu vou pegar esse número que eu não sei, vou dividir por quanto? Se é metade, vou dividir por 2. Então, representando na forma de fração, toda a fração é uma divisão, X dividido por 2. X sobre 2, tá? E a quarta parte de um número, se ali a metade eu dividir por 2, a quarta parte eu vou dividir por quanto? Isso aí, por 4. Então, vai ficar X dividido por 4, tá? Professor, eu não poderia colocar X dividido por 2? Não, gente. A partir do sexto ano, a gente vai usar muitas representações de divisão na forma de fração, tá? Se colocar assim não tá errado, mas na representação é melhor assim, tá bom? E X, a quarta parte de um número é X dividido por 4. Então, questãozinha 6, tranquila, resolvida, um vídeozinho rápido pra vocês. Um abraço e até a próxima aula 702. Tchau, tchau.